E aí gente, tudo bom? Ó, hoje eu voltei com mais uma série da Netflix Isaflix, Netglix, Netglix Por quê? Porque vocês gostaram das indicações de realities, não é mesmo? E aí, eu resolvi trazer pra vocês 5 séries que eu mais gostei de assistir na minha vida na Netglix Porque a gente tá sempre conversando sobre isso lá no Instagram Inclusive aqui nas minhas redes sociais pra você me seguir onde você quiser, minha filha Eu não vou lhe obrigar a seguir na extrema pelo menos uma Primeira coisa que eu preciso falar primeiro é um desabafo antes Porque tem uma série que eu amo muito E que a Netglix apagou Fui procurar agora pra olhar lá o nome pra escrever certo Apagou, não existe mais Fico chateada com a Netglix quando faz isso A Netglix, ela apaga as coisas Por que você apaga, querida? Não apague Mas eu vou botar aqui o nome dela só como um extra Porque se você descobrir na internet, sei lá, onde você achar pra assistir Minha filha assista que vale a pena, chama Penny Dreadful É a melhor série da paz da terra Pra você que gosta de negócio de Drácula, Frankenstein De histórias de contos de fada Gente, é muito... Desculpa a palavra Foda Essa série é uma das melhores séries que eu assisti na minha vida Eu tô muito triste que eu acabei de perceber que ela não tá mais na Netflix Chateada Vamos para o nosso top 5 de séries que eu gostei muito de assistir Número 1, não é que eu goste... Normalmente aquela história de não é uma regra de gostei mais, gostei menos, tá? É só... Só... Esquece esse carro A primeira série que eu trouxe foi Sherlock Holmes O Sherlock Holmes da Netflix Não é o filme, é a série Minha gente, foi a primeira vez na minha vida que eu experimentei o que é você se apaixonar por um personagem Tu fala sério Mas eu me apaixonei por ele de um jeito Porque eu sou muito louca por homens que são muito inteligentes E são muito... Muito diretos Ah, sei, eu fiquei louca E eu comecei a ter que parar de assistir Porque eu sentia literalmente ciúme do cara Ciúme do cara Gente, mas eu fiquei apaixonada de um jeito E eu lembro que quando eu falei sobre isso, eu falei Gente, minhas amigas Eu falei, eu estou ficando louca Porque eu tô com ciúme do personagem Eu tô ficando louca Eu sonhava com ele E tive sonhos eróticos com ele Com Sherlock Ah, não posso fazer nada E aí eu lembro que tinha uma amiga Que ela falou assim Você é idiota Você é ridícula Eu falei, assista meu mozão Ela começou a assistir Gente, deu dois dias Ela assistindo, ela me mandou uma mensagem Falou, amiga, tem uma péssima notícia pra te dar Eu falei, o que? Ela, eu também agora estou namorando com o Sherlock Tô com muito ciúme dele Estou apaixonada Eu falei, ah, é? Ah! Gente, ele é muito delícia Ah, não sei o que é Eu lembro que na época eu até pesquisei sobre a vida dele Fiquei muito decepcionada que eu sou Porque ele era casado Ah, fiquei triste Mas Sherlock Holmes da Netflix É muito bom Vocês precisam assistir A outra é The Oa The Oa é uma série muito velha Acho que foi a primeira série da Netflix que eu assisti, se eu não me engano Eu fiquei ensandecida Ela é uma série, se eu não me engano, de 2016 Ó, tem um tempo já que eu assisti ela E ela me deixou engasgada Porque é uma série muito legal Tipo, tem uma temática de espiritualidade muito maravilhosa Sobre dois mundos Sobre mundo espiritual Sobre desdobramento Muito legal a série Mas não tinha continuação Mas aí eu vi já na internet que vai ter a segunda temporada Dois anos depois, hein, querida Mas menos mal Então se vocês gostam É uma série bem cabeça Muito legal Ela prende a gente Ah, ele é emocionante É linda a série, é muito legal Pra quem curte séries sobre espiritualidade Aqui tem várias, tá? Eu trouxe, eu só sei assistir isso A outra série que eu trouxe chama Travelers Eu acho que é Travelers o nome Não sei se tem The Travelers na frente Mas eu acho que é só Travelers Que na tradução é Viajantes É uma série também que tem a abordagem da espiritualidade É muito legal É um grupo de espíritos Que vivem, né, no mundo espiritual E por isso sabem o futuro da nação E eles sabem ir lá na frente no futuro Não tá muito legal a Terra Então eles voltam pra dimensão terrena Como missão Pra encarnar em outras pessoas Que estão vivendo no tempo de agora Pra tentar salvar o planeta de desastres Que a gente fez Que eles já estão vendo lá na frente Gente, é muito interessante a série Muito legal Eu gosto, tipo, achei o máximo Toda vez que alguém vai morrer Tipo, naturalmente Toda vez que alguém vai morrer Eles sabem E aí eles acoplam na pessoa, entendeu? Então meio que a pessoa não morre Mas ali não é mais espírito daquela pessoa Eles assumem vidas de outras pessoas Ah, é o máximo Eu adoro A outra é Black Mirror Que eu acho que muita gente conhece Já deve ter assistido Black Mirror Acho que só teve um ou dois episódios Que eu odiei Que eu achei nada a ver Inclusive pra você que já assistiu Aquele do negócio Parece uma barata Um robô barata Sei lá Que merda aquele episódio De nada Horrível Mas no geral É uma série muito interessante Pra gente assistir Principalmente a gente Que é muito ligado A modernidade A tecnologia Contemporaneidade Porque ela aborda justamente De um jeito meio que exagerado Mas que eu acho Que é super possível Da gente chegar lá O que que a tecnologia Vai fazer com a gente Do tanto que a gente É apegado E dependente da tecnologia O que que ela vai fazer Com a gente Gente É super problemática A série Faz você pensar Tipo Fora da casinha Você fica Caralho velho Isso é muito possível De acontecer Sabe Uma parada meio doida Assim Fala sobre likes De instagram Essas coisas Transformam isso Em enredo Da vida Gente É uma série muito legal Pra você que não conhece Eu acho difícil Porque Black Mirror Fica bem famoso Mas Se você não conhece Vale muito a pena Assistir Black Mirror Vocês vão gostar bastante É viciante E a última É uma série Que eu vou defender Até a morte Até a morte Que é uma série Que eu tenho até camisa Comprei camisa Dessa série Pra você ver Como eu gosto Que é Stranger Things Que também tem Uma pegada Espiritual Também Tem uma temática Assim Stranger Things É a história De uma menina Chamada Eleven Que é uma menina mesmo De uma criança Que ela tem Uma mediunidade Eles não falam Mediunidade Mas a gente vê Que é essa a questão Ela tem uma mediunidade De desdobramento Incrível Ela consegue passear Entre os dois mundos Eles chamam o mundo espiritual De mundo ao contrário Acho que é isso Mundo de cabeça pra baixo Eles chamam de The Upside Down Né Então é tipo Mundo de cabeça pra baixo O que tá ali Na mesma dimensão Mas a gente não vê E ela é perseguida Né Enfim Eu não quero contar Sério Que eu não gosto de tragar Só se você gostar O que eu Contou o que ele fala Adoro spoiler Eu sou a primeira a contar Que eu adoro também Então é uma série Muito legal De uma menininha Que foge Né Do De um cara Que Que explora ela Nesse sentido E ela encontra Uma turminha Muito fofa Inclusive Dustin I love you Kisses from Brazil E ele é meu personagem preferido Gente E ela encontra uma turminha Que viram os amigos dela Ela nunca teve amigos E viram os amigos dela E é muito interessante Assim A forma como desenvolve É super emocionante Tem mudação Tem aventura É muito linda É muito legal É muito tensa Mas também é muito fofa Ai gente É lindona demais Sério Eu amo Stranger Things Tipo Vou defender Até a morte E eu soube Que vai ter Mais uma temporada Não sei se eu tô maluca Espero não estar Então é isso gente Esse foi meu top 5 De hoje De séries Da Netflix Que eu gosto muito de assistir Que eu vou defender Até a morte Que eu gostaria Que tivesse 50 temporadas Eu assistiria todas Tá Escreva aqui embaixo Se você conhece Alguma série Que você ama De paixão Pra poder me indicar Aí não sei De repente Eu não conheço Né Gosto muito de Netflix Eu sou bem viciada Tá Me segue nas redes sociais Se inscreve aqui Se você for novo Dá like Comenta Compartilha Faz tudo aquilo Que a gente gosta Aquelas coisas Tá E é isso Um beijo Fica vendo Até o próximo vídeo Tchau